A CIDADE NO BRASIL 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 Como um raio a rasgar a vida Como uma flor a florir desmadrida Como uma cidade secreta A levantar-se do chão Como água Como pão Como um raio a rasgar a vida Como uma flor a florir desmadrida Como uma cidade secreta A levantar-se do chão Como água Como pão Como um instante único na vida Como uma flor a florir desmadrida Como uma feta lá dessa flor A levantar-se do chão Como água Como pão Assim nasceste no meu olhar Assim te vi Flor a florir desmadrida Assim te vi A rasgar a vida Flor a florir desmadrida Assim te vi A rasgar a vida Como um instante único na vida Como um instante único na vida Como uma flor a florir desmadrida Como uma preta Como uma preta lá dessa flor A levantar-se do chão Como água Como pão Assim nasceste no meu olhar Assim te vi Assim te vi Flor a florir desmadrida Assim te vi A rasgar a vida Flor a florir desmadrida Assim te vi A rasgar a vida Flor a florir desmadrida Assim te vi Assim te vi A rasgar a vida Flor a florir desmadrida Flor a florir desmadrida Assim te vi A rasgar a vida Flor a florir desmadrida Flor a florir desmadrida A rasgar a vida A florir desmadrida Não me deu Um namorado Deu-me o martírio branco de não te ver Não me queres Nunca me quiseste Vi namorados por seis Foram bois Foram porcos E eu palácios e pérolas Não me queres Nunca me quiseste Um dia Um dia é tão bonito Um dia é tão bonito E eu não fornico Uau 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 Música Não me deu Um namorado Deu-me um antirio branco de não o ter Não me queres Nunca me quiseste Vi namorados possíveis Foram lês Foram porcos E eu palácios e pérolas Não me queres Nunca me quiseste Música 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 Não me queres Nunca me quiseste É melhor fechares os olhos É melhor fechares os olhos, meu amor Antes que o mundo inteiro seja um incêndio Música Os ventos todos fechados Os ventos todos fechados dentro da minha mão Quantos ciclones queres Música Procurava Procurava Nos outros A ternura Música Mas só encontrava Ossos cheios Música 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 Aquele poema Ao contrário dos outros Tinha pólvora Só lhe faltava o rastinho Éramos rebeldes por sistema A sonhar uma revolução por dia À tardinha Na esplanada Ouvíamos um coquetel Molotó O terrorista Apaixonado Carregava Às escondidas Uma bomba relógio Era no peito Era o coração Música A Música 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 Tchau, tchau A viúva bebe do cipreste E é na ordem da espuma Na maré negra celeste A estrela que se aluma Fosco abajur de enfados Falhas de luz desafinadas Um relógio de estragados Porteiros ainda bandadas Um sacro de mercílias Nervosa de as aceitar Um som bravo Para o jantar A viúva bebe do cipreste E é na orla da espuma Na maré negra celeste A estrela que se aluma Água de agosto cortada Simo de escada legal E um livro Fora das talhe É na orla do cipreste Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No bairro por trás da Avenida Nova Com as ruas sombreadas das traseiras Onde na praça tudo é mais barato cordial Gritam para vender-se o peixe As peixeiras com olhos de boga Nas ruas sombreadas das traseiras Onde na praça tudo é mais barato cordial Gritam para vender-se o peixe As finíssimas senhoras das avenidas Dão por mim quando passo As finíssimas senhoras das avenidas Dão por mim quando passo Dão por mim quando passo No bairro por trás da Avenida Nova Com as ruas sombreadas das traseiras Onde na praça tudo é mais barato cordial Gritam para vender-se o peixe As finíssimas senhoras das avenidas Dão por mim quando passo As finíssimas senhoras das avenidas Dão por mim quando passo As finíssimas senhoras das traseiras Dão por mim quando passo Onde na praça tudo é mais barato Onde na praça tudo é mais barato Onde na praça tudo é mais barato Em cima do muro As mãos apaziguadas Outros foram capazes Onde na praça tudo é mais barato Onde na praça tudo é mais barato Onde na praça tudo é mais barato Estava um rapaz Onde na praça tudo é mais barato 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 Quando o carteiro passa Já viu a primeira flor E eu disse a um sinal Olho e volta, estou só Trago esta sombra que vi A primeira flor A primeira flor Esta a pólice O vizinho de cima A puxar o autocalismo A bater na mulher e nos filhos A puxar o autocalismo Talvez o canteiro O canteiro das flores O canteiro das flores A navegar é preciso Na mulher e nos filhos O canteiro das flores 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL